Agora, nós estamos em contato com o deputado estadual Wagner Neto. Ele vai falar um pouco a respeito do orçamento para 2022. Um ótimo dia ao senhor, deputado. Seja muito bem-vindo. É um momento de poder estar aí participando do programa Sinal Aberto. A gente fica muito feliz de poder estar prestando conta desse importantíssimo relatório que a gente está elaborando para o ano 2022, que é a lei orçamentária anual. A gente vai poder ter um papo aberto aqui para dar total transparência e colocar a população à parte dessa situação. Deputado, contextualizando brevemente aqui. Já ocorreu uma audiência na semana passada, definido o cronograma. Como é que está o período de tramitação do orçamento para 2022? É isso aí. O projeto foi distribuído na Comissão de Finanças, Tributo do Orçamento, no dia 20 do 10. E a gente tem até o dia 3 do 12, para a gente pegar todas as emendas dos parlamentares que quiserem incluir no projeto. Aí, do dia 4 até o dia 8, eu tenho aí o tempo de elaboração desse relatório para poder apresentá-lo de forma finalizada. Nós já realizamos, na última quinta-feira, uma audiência pública com a Secretaria Estadual de Economia, onde foi apresentado aos parlamentares a previsão orçamentária de cada área do governo. Foi feito um esboço, assim, explicando todo o projeto de lei para que os deputados pudessem ali participar, questionar. E hoje, essa semana, aliás, iniciaremos aí uma série de audiências públicas no interior do Estado. Nós estamos com o cronograma aí bastante recheado, onde nós vamos estar dialogando com praticamente todo o Estado de Goiás, buscando fazer audiências públicas regionalizadas nos municípios do interior do Estado. Amanhã, por exemplo, estaremos, 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de São Miguel do Araguaia, dialogando ali com o pessoal do Norte Goiano e por aí vai. Na sexta-feira, dia 12, estaremos em Itapuranga, também às 14 horas, para poder também estar dialogando. E também estaremos no município de Quirimópolis e o Verde, do Overlândia e Planaltina de Goiás. Então, nós temos aí uma agenda sobre o orçamento, mas o senhor citou também, deputado, aí na sua resposta, a respeito das emendas. E aí, nós temos algumas emendas que são impositivas. Estas emendas têm aí um valor previsto, estimado, para R$ 5,6 milhões para cada deputado. Na verdade, nós temos R$ 5,6 milhões em 2021, valor previsto para concretização neste ano de 2021. Só que aí eu quero tratar outro detalhe com o senhor, porque há a previsão de emendas extras para os deputados estaduais. Lá no Congresso Nacional tem um tal de orçamento paralelo e me parece que isso vem sendo replicado aqui na Assembleia Legislativa. Como é que isso está sendo colocado nesse projeto do orçamento para que, inclusive, haja transparência a respeito da aplicação desse recurso, deputado? Eu só quero dizer que dentro da Lei Orçamentária Anual, da LOA, ficam as emendas impositivas, né? É um projeto aí que, a partir dessa legislatura, a gente está tendo esse direito, assim como na Câmara Federal e no Senado, os deputados federais e senadores também têm. E também nós temos as emendas que eu disse, isso também é emendas de texto, né? Que os deputados também podem fazer alguma alteração. Mas só para explicar direitinho. O orçamento previsto do ano que vem, a receita corrente líquida é de R$ 32,2 bilhões. Então, o ano passado, a gente teve 1% do orçamento dividido pelos 41 deputados, sendo 70% para a área da saúde e educação e 30% para as demais áreas. Esse ano, agora, nós passamos para 1,2 bilhões. Assim, a gente vai ter um valor maior de emendas impositivas, né? Aproximadamente R$ 9,5 milhões por deputado estadual, né? 70% para a saúde e educação e 30% para as demais áreas. A partir daí, isso aí é constitucionalmente garantido, ou seja, todos os parlamentares, independente, se estiver na base do governo, fora da base, ele tem esse recurso para poder estar ali dando uma assistência mais efetiva nas suas bases políticas, nos municípios que representam, procurando trazer ali soluções para problemas pontuais. Mas eu vejo que isso foi um avanço muito grande no parlamento goiano, onde a gente tem mais condições de representar de forma efetiva, podendo solucionar problemas da população. Então, a partir daí, tem as chamadas emendas de bancada. Isso, mas aí, o senhor citou, deputado, a questão das emendas impositivas. Mas essas emendas de bancadas, como o senhor começaria a dizer agora, como que vai... A minha dúvida é essa. Uma previsão de R$ 2 milhões para cada deputado, como que isso vai ficar claro no texto do orçamento para que a sociedade possa ter conhecimento desse recurso que será aplicado? Primeiro, nós estaremos avaliando aí com muita maestria, com muita seriedade, as emendas de bancadas e determinando algumas prioridades. É lógico que, como elas não são impositivas, e aí as pessoas falam que são as emendas extra orçamentárias, a gente vai ter que dialogar isso com o governo do Estado, de uma forma que o governo vai ter que ceder e vai ter que falar, olha, realmente isso aqui eu acho que a gente tem condição de fazer, isso aqui a gente não tem. Então, a gente vai entrar num processo de negociação, de muito diálogo, e também na negociação dentro da própria Assembleia Legislativa, aonde a gente vai estar aí escutando os deputados estaduais e buscando ver qual que é a prioridade, porque demandas a gente sabe que tem muitas, o orçamento tem uma certa limitação. Então, a gente quer poder ver quais áreas que a gente pode atender de forma específica dentro desses emendas extra orçamentárias, para que a gente possa tentar fazer com que os parlamentares tenham acesso a isso aí, e a gente tenha uma decisão conjunta para quais os melhores áreas. Uma questão polêmica que tem é que os deputados estaduais da base têm direito e os deputados da oposição não têm. Na verdade, não é bem assim. É lógico que nós, deputados da base do governo, temos um diálogo mais tranquilo com o governo, mas o Rumanador Altaiares respeita todos os deputados estaduais de forma igualitária. Eu acho que o maior exemplo disso é dele deixar esse projeto de lei tão importante que, no decorrer de muitos e muitos anos, já é demanda existente dos anteriores governos, e ele está pagando de forma integral as emendas impositivas, que já é um avanço muito grande para os deputados estaduais, seja ele da base ou não. Mas é lógico que os deputados estaduais da base vão tentar articular para que o governo possa prestigiar de uma forma mais efetiva, uma vez que eles são parceiros do governo e ajudam em toda a governabilidade. Eu acho extremamente justo isso de uma forma natural, até porque a gente torce para o que o governo dá certo, diferente dos deputados da oposição, que talvez, diante de uma virada de mesa, diante de que o governo não tenha isso que almeja ter, eles vão estar torcendo aí para que os candidatos deles busquem uma viabilidade maior nas eleições, e isso eu acho que é extremamente natural no processo democrático de direito. Cileide Alves. Bom dia, deputado. Obrigada por nos atender. Bom, quando se criou o orçamento impositivo, o argumento dos deputados era de que a Assembleia precisava de ter direito, os deputados, a um orçamento que o governo fosse obrigado a cumprir, portanto, o governador não está fazendo favor nenhum para a Assembleia Legislativa, por lei ele é obrigado a cumprir, para que o parlamento tivesse independência para trabalhar. Agora, os deputados criam esse novo orçamento, que vocês estão dando o nome de emendas de bancada, ou então um orçamento extra, que faz o oposto, dá aos deputados do governo um orçamento que a oposição não vai ter. Não é contraditório com esse discurso de independência com o qual vocês conquistaram a emenda impositiva? Bom, Sineide, eu vejo que, com toda certeza, essa independência é extremamente necessária. O que eu vejo em relação ao governador Ronaldo Caiada é que ele poderia tentar fazer uma articulação dentro da Assembleia para acabar com o orçamento impositivo, mas não teve nenhuma articulação por parte dele nesse sentido. Agora, essas emendas extras, em outros momentos, ela também existiu. Nos governos anteriores, o governo sempre dava essa condição para os deputados da base dele de forma muito maior do que os deputados de oposição, aliás, os deputados não tinham nem a garantia que hoje têm das emendas impositivas. Então, na verdade, realmente isso aí é uma articulação que o líder do governo começou a fazer, ele está no direito dele de poder defender a bancada que ele lidera, mas ainda essa lei, nós não temos, nós não temos de forma efetiva isso bem claro, até porque nós ainda temos que definir isso junto ao governo do Estado para saber o que de fato vai acontecer. Pois é, mas aí quando o senhor diz o governo passado usava desse recurso, o governo passado foi derrotado nas urnas, e o governador é muito crítico dos métodos do governo passado. E no governo passado não havia emenda impositiva, a emenda impositiva só foi criada para vigorar a partir desse governo. E aí eu insisto, vocês não estão usando os recursos condenados do governo passado? Na verdade, eu acho que essa situação não é nem do governo passado, nem do atual, nem do próximo. É o modelo político que nós temos, que é o presidência livre de colisão. É super natural, tanto nas prefeituras, ter essa articulação com a Câmara de Vereadores, o Congresso Nacional, o presidente precisa também ter articulação com os deputados federais e senadores. Agora, sim, é claro que é uma coisa que ainda não está concretizada, eu acho que nós vamos ter que sentar, avaliar isso com muita atenção. O deputado quer prestígio para poder ampliar o atendimento das suas bases, as demandas nossas são gigantescas, isso independente se é de base ou de oposição, todos querem poder, ter uma condição melhor de poder atender as suas demandas. Nós temos aí obras importantes no Estado todo, nós temos investimentos na saúde, na educação. Então, todos esses investimentos são demandas que, ao a gente visitar as bases ou receber em nosso gabinete, ao dialogar com todos eles, a gente recebe. Então, eu acho que é extremamente natural a gente poder correr atrás de mais orçamentos para poder atender de forma melhor a nossa base. mas é claro que é uma coisa que ainda não foi definida, pode ser que o governador não nos atenda nisso, e a gente vai ter que ver como é que vai ser. Mas a garantia maior que nós temos é que nós temos esse orçamento impositivo, que para mim, eu acho que é uma grande vitória dessa legislatura e é uma grande conquista dos deputados estaduais, que com certeza nos dá muita condição de poder atender melhor as nossas bases, independente se somos de oposição de base. do governo. O que falta para essa emenda extra ser incluída no orçamento? Falta a viabilidade orçamentária do Estado, de poder nos atender de forma pontual, falta o Estado também entender que isso realmente é necessário para poder ajudar nos avanços necessários que a gente precisa. Então, eu vejo o seguinte, que esse assunto, com certeza, eu como relator, não seria a pessoa mais adequada, porque quem está articulando o elo de forma mais incisiva é o deputado Bruno Peixoto, o qual também deu entrevista em vários veículos de comunicação explicando com mais detalhes isso aí. O que a gente quer hoje é realmente determinar os orçamentos de cada área e aí eu quero dizer aqui, ressaltar, que nós, no ano que vem, de 2022, nós vamos ter mais de 1 milhão e 200 mil a mais investimentos na educação, nós vamos ter mais de 700 milhões a mais de investimentos na infraestrutura, o orçamento onde a gente mais está previsto a investir já tem muitos anos, é a Previdência, que eu acho que a gente tem que tratar isso com muita responsabilidade, a Previdência tem uma previsão de 6 bilhões e 600 milhões, estando disparadamente o orçamento onde mais se investe no Estado de Goiás, depois vem a educação com 5,4 milhões, depois a saúde com 5,1 e depois a segurança pública fica com 3,5 bilhões. Então, assim, eu acho que isso é o mais importante de tudo, é que nós temos aí uma previsão de muitos investimentos para o ano de 2022, graças a Deus a pandemia, ela tem diminuído de forma efetiva por causa da eficácia da vacina, isso é muito importante para a nossa sociedade, porque nós precisamos retomar o nosso crescimento, eu acho que esses são os principais assuntos a ser debatidos na lei orçamentária, porque realmente é o que a sua população pretende de fato, a população pretende que os orçamentos cheguem, cheguem de forma mais rápida, cheguem para poder transformar a vida dela para melhor cada vez mais. Samuel? Deputado, obrigado pela entrevista aqui à Sagres, bom dia ao senhor, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Manuel, eu só também queria fazer só mais um complemento, que para as pessoas que estão aí se preparando para concurso público, o ano de 2022 vai ser um ano de muitos concursos públicos, tem muitas previsões na lei orçamentária anual, PM, bombeiro militar, a gente também estará incluindo aí, que não está no relatório, o concurso para educação, entre outras áreas, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Administração, eu acho que isso aí vai ser também mais uma oportunidade a todos os goianos, e as pessoas dos outros estados também que queiram passar o concurso também. Uma boa oportunidade aos goianos, deputado Wagner Neto, conversando aqui conosco, falando aqui sobre concurso público também.